Fire TV Stick Lite, Fire TV Stick Normal, Fire TV Stick 4K, qual que eu pego? Matheus, me ajuda aí, você que tem em todos, como é que é isso daí? Bom pessoal, no vídeo de hoje nós vamos comparar, obviamente eu não vou entrar em detalhes técnicos desses carinhas aqui, mas eu vou te falar o suficiente que você precisa saber pra poder comprar com tranquilidade e escolher a melhor opção aí pra você. Normal, Lite, 4K ou até o Basic? Porque muita gente tem o Basic, quer vender, até eu tenho um vizinho meu que tem o Basic, ele vende pra mim porque ele quer pegar o que? Quer pegar o normal, quer pegar o 4K, quer pegar o Lite, enfim, bora lá falar um pouquinho mais sobre esses carinhas aqui logo após a vinheta, porque finalmente a Amazon atualizou e agora nós temos todos, igual os Estados Unidos, nós temos todos os Fire TV Stick aqui no Brasil. Pois bem pessoal, vamos lá começar então com uma introdução sobre o que que são esses carinhas aqui. Bom, basicamente esses dispositivos que são esses pequenos pendrives aqui, pendrives HDMI, vamos dizer assim, eles são capazes de transformar a sua TV, entre aspas, antiga em uma TV super Smart TV. Ou mesmo você que tem uma TV que, ah, eu tenho uma TV Smart, mas o Smart dela não é tão Smart não. Pois é, você coloca isso aqui e aí sim sua TV fica barra, fica zero, fica top mesmo. E galera, antes de tudo, eu quero falar sobre o funcionamento. Em todos os casos é igual, sim, exatamente igual, tudo que você precisa fazer é pegar esse dispositivo aqui, que é de fato o Dongo, que é de fato o Fire TV Stick e conectar a energia. Ele vem com um cabo, tá? Um cabo micro USB, que você pode colocar no adaptador de tomada, beleza, daí você tá dando energia a ele, ou mesmo plugar na entrada USB da sua televisão ou do seu projetor, eu utilizo ele via projetor. Posterior a isso, você conecta ele no Wi-Fi e sucesso. Ah, Matheus, não tem Wi-Fi em casa, dá pra colocar um cabo? Aí você vai precisar de um acessório vendido separadamente. Feito isso, você registra seu produto na sua conta Amazon, só pra ficar certinho. Conta Amazon, aliás, é gratuita, não confunda conta Amazon com conta Prime Video. Inclusive, Prime Video é muito barato, R$ 9,90 por mês, R$ 89,00 ao ano. Acesso ilimitado a Prime Video, Amazon Music mais ou menos, Amazon Music não, é um Music nada a ver. Mas frete grátis em produtos com selo Prime tem vantagem, Prime Video vale a pena você pagar, que é isso aí, R$ 1,90 por mês, é muito barato. E beleza, depois que você registrou o seu produto na sua conta Amazon, é só usar e aproveitar os principais serviços de streaming da atualidade, como Netflix, Prime Video, YouTube, Twitch, pra quem gosta de jogar, Apple TV, Amazon Music, Spotify, Dazon... Se eu ficar falando aqui, meus amigos, vou ficar falando por muito tempo, mas até na caixa já diz aqui, tem muita coisa, VEVO, TED, VIX, meu, é muita coisa. E todos têm os mesmos aplicativos, todos, tanto o normal, como o Base, como o 4K, como o Lite, todos são exatamente iguais. Ah, Matheus, tem aquele lá, eu fiquei sabendo que não tem Globoplay. Realmente não tem Globoplay de maneira oficial, mas eu já consegui instalar, por quê? Porque o Fire OS, que é o sistema operacional desse carinha aqui, é baseado no Android, então a gente consegue instalar meio que aplicativos do Android aqui. Não funcionou tão bem, mas aí é culpa da Globo que não lançou o Globoplay ainda, né? Ele pode ser lançado a qualquer momento. No caso hoje, que é dia 7 de maio de 2021, ainda não foi lançado. Mas beleza, então, pessoal, vamos começar o nosso comparativo falando do modelo Basic, que na verdade não é esse aqui porque eu já me desfiz do meu modelo Basic, desde que meu pai, e olha, esse modelo Basic, o nome já diz tudo, literalmente é uma versão básica. E olha só, ele nem é mais vendido pela Amazon de forma oficial, então você vai ver ele sendo vendido por outras varejistas, que ainda tem algum estoque ou outro, ou mesmo vendido no mercado de usados bem baratinho. Mas cara, ele é básico, ele reproduz apenas em Full HD, beleza, até aí ok, só que ele é lento, ele é lento sim. Travadas e engasgadas enquanto você tá ali mexendo não são raras, são bem frequentes, inclusive. É um controle que não tem nada a ver com os controles do Lite e dos modelos mais tops, né? Então você não tem controle de volume, você não consegue desligar ele, você só consegue mexer mesmo, ir pra frente, pro lado, esse tipo de coisa. Embora ele tenha esse controle mais simples, dá pra controlar também pelo celular, inclusive digitar pelo celular, caso você queira fazer login em algum aplicativo, ou mesmo procurar o nome de algum filme mais fácil, vai lá conectando o celular por Wi-Fi, super de boa, bem tranquilo. Mas é um modelo simples, é o modelo mais barato e que é aquela parada, pra você ficar navegando, não é tão legal porque dá aquela travadinha. Então beleza, agora você já sabe o que é o Fire TV Stick Basic. Vamos falar o quê? Sobre o Fire TV Stick Lite, que atualmente é o modelo mais barato de streaming vendido pela Amazon de forma oficial e tem o mesmo sistema operacional, o Fire OS, assim como todos os outros modelos. Esse aqui é um carinha, até caiu aqui, mas ó, eles são extremamente parecidos. Ó, só um pouquinho menor que o outro. Eu vou te falar bem assim, na verdade eu não sei qual que é qual, agora eu tipo... Ah, qual que é qual, não sei. Tem que vir aqui, qual que é qual aqui. Caramba, pior que eu não sei qual que é qual. Como eu tava falando, esse carinha aqui é notavelmente mais rápido que o outro, inclusive eu falo sobre isso no meu vídeo dedicado sobre esse produto aqui. Eu falo, caramba, ele é realmente bem mais rápido. Não só eu, como qualquer pessoa de primeiras impressões vai falar assim, caramba, eu tinha o Basic, nossa, esse é muito mais rápido, esse aqui é muito melhor. Fora que o controle que acompanha ele é esse aqui, ó. Olha como é que é o controle. A gente já ganha botões aqui de volume e outros botões dedicados para outras funções, né, tal. O botão do Basic, na verdade, a gente até colocou enquanto a gente falava, é um controle simples, tem isso aqui e esses controles. Como se fosse só essa parte aqui. Esse não, ele ganha um microfone com suporte a Alexa. Então você consegue executar comandos por aqui dos mais variados tipos, como por exemplo, desligue a luz do estúdio, desligue a luz, desliga a tomada 1, desligue isso, acenda isso, me acorde daqui tal hora, esse tipo de coisa. Literalmente você tem uma Alexa em mãos, mas não é tão inteligente como as outras. Digo isso porque ele não tem teclas nem de ligar e desligar, e também de volume. Você não consegue ficar só com esse controle, você vai precisar ainda do seu controle da sua televisão, do seu projetor, para controlar o volume, que é uma coisa primordial, e até desligar o produto. Visto que aqui não dá para fazer isso e não tente, ah, vou tentar pela Alexa, não funciona. Por isso mesmo, vamos falar agora do outro modelo aqui, que é o Fire TV Stick normal, que é, digamos, o intermediário avançado. Esse aqui é intermediário, esse aqui agora é o intermediário avançado. Para ser bem prático e direto ao ponto, ele tem praticamente as mesmas características do Fire TV Stick Lite. No entanto, temos sim algumas pequeninas diferenças. Diferenças visuais não são perceptíveis, porque é a mesma qualidade Full HD, mesma qualidade inclusive do modelo básico, não muda nada em relação a isso. O que muda? Áudio. Porque aqui nesse carinha nós temos, até fala aqui, ó pessoal, suporte ao Dolby Atmos, então melhora um pouco a experiência sonora, né? E aí você tem que ver se o seu filme, né, compatível, seja ele com o Prime Video, Netflix, ou qualquer outro serviço de streaming, está oferecendo. E você tem que ter também, é claro, uma caixa de som, um soundbar, um home theater, um sistema de som que dê suporte ao Dolby Atmos, então você já consegue essa melhor, como é que eu posso dizer, experiência audiovisual aqui, ó, com o modelo básico. Fora que temos um controle diferenciado, para que vocês possam ver, esse aqui, pessoal, é o controle do modelo Lite. Já esse aqui, ó, a minha direita, é o modelo do básico. Olha as diferenças. Primeiro, nós temos aqui botões de microfone igual. Aqui só muda que ele é azul, tá, pessoal? Mas olha só, aqui em cima nós temos o botão de liga e desliga, temos também botões aqui, ó, de volume e botões dedicados a Prime Video, Netflix, Disney Plus, Amazon Music, etc. E olha só, esse controle aqui, pessoal, o que que é, o que que é o fantástico desse controle? Porque ele também é um controle remoto universal, ou seja, ele vai controlar a sua televisão, vai controlar também o volume da sua televisão, o seu projetor, enfim. Você conectou ele no HDMI, ele já reconhece onde ele foi plugado e já faz todo o sistema ali, já baixa para ele controlar o seu dispositivo, é meio que mágico. Você plugou ali, já está conseguindo ligar, desligar, fantástico. Fora que, se você tem um outro dispositivo eco, por exemplo, essas caixas de som inteligente da Amazon, você plugando o modelo normal e o modelo 4K, automaticamente ele já reconhece como TV e já fica listado nos seus dispositivos inteligentes, ou seja, você pode falar para o seu celular ou mesmo para uma caixa inteligente, desliga a TV e ele vai desligar, ou liga a TV, ou abra o Netflix na TV. Top de linha isso daí! Então é um dos recursos que não tem com o Fire TV Stick Light e tem aqui, então bem da hora. E aquilo lá, como ele é um controle remoto universal, você consegue substituir o controle remoto da sua televisão e ficar só com ele. Então, literalmente, com esse carinha aqui, a partir do Fire TV Stick normal, a sua TV de fato é substituído o sistema. Então você consegue substituir a sua TV que já é smart por esse aqui ou transformar de fato a sua TV que não é smart em uma smart verdadeiramente completa. Porque até o controle você consegue ficar só com esse carinha aqui, que é muito bom por sinal. Falando em controle, em todos os modelos já acompanha a pilha aqui direto na caixa, tem vídeos aqui, unboxing e demonstração de todos eles, beleza? Então, para resumir, vantagens do modelo normal em relação ao Light? Bom, basicamente ele vai ter um controle muito melhor e vai oferecer o quê? Suporte ao Dolby Atmos, para você conseguir extrair a melhor qualidade sonora, a máxima qualidade no audiovisual. Na verdade, máxima mesmo é nesse carinha aqui, que é o Fire TV Stick 4K. Inclusive, eu queria que vocês deixassem sugestões aí de respostas. Por que o modelo 4K tem a caixa menor que os outros modelos, né? É meio curioso isso, né? Bom, como o próprio nome já diz, o Fire TV Stick 4K reproduz conteúdos em 4K. Está até dizendo aqui, assista com cores vibrantes em 4K Ultra HD, sendo o único com essa vantagem. E olha só, ele também oferece o quê? Além do 4K HDR, ele suporta... Está por aqui, Dolby Vision e Dolby Atmos. Ou seja, o melhor do audiovisual está aqui, ó, na versão 4K. Obviamente, o seu equipamento tem que estar compatível também. No meu caso, eu uso um soundbar. Na verdade, eu estou usando agora o Echo Studio, junto de um projetor que é 4K, é HDR, é Dolby Vision, é Dolby Atmos. Então, eu consigo extrair o máximo desse carinha aqui. Isso é muito legal, inclusive. E olha só, como ele tem esse controle exatamente o mesmo do modelo normal, eu consigo substituir o controle do meu projetor. O mais legal é que esse controle, ele é tão fera, né? Inclusive, assistam o meu vídeo sobre esse cara aqui, eu posso falar, vá para o Playstation, ou tipo, mude a entrada da HDMI para a HDMI 2, esse tipo de coisa. Isso é realmente muito top, o volume 7, volume 4, ou mesmo controlar por aqui rapidamente. Isso é muito maneiro, muito top, e é literalmente o mesmo controle que nós temos no normal, está aqui. Esse controle aqui, ó. Esse controle está tanto no 4K, como no modelo normal. Controle bem bonitinho, aliás, bem top, ó. Adorei. Além disso, ele também tem mais memória RAM, então ele consegue abrir mais aplicativos ao mesmo tempo, sem precisar recarregá-los com uma certa frequência. Eu vou dizer assim, eu estava usando o Lite, aí passei para o normal para testar, não vi nenhuma diferença na prática, passei para o 4K, tipo, a diferença é que ele suporta conteúdo em 4K, mas de resto, é a mesma coisa, não parado. E pessoal, eu falei bastante sobre o controle aqui durante esse vídeo, uma informação importante, caso você já tenha o Fire TV Stick Lite, ou queira comprar porque ele é realmente mais barato, você também pode comprar o controle à parte, porque sim, ele funciona com o Fire TV Stick Lite. E isso é muito legal, então você meio que transforma o seu modelo Lite em um modelo comum. Na verdade, esse aqui é o modelo normal, e esse é o modelo Lite. Não confundi, porque é tudo meio que igual, né? Na verdade, não é não. Eu espero que vocês tenham entendido as diferenças. São essas as diferenças, não tem muitas, realmente. Qual que eu compro? A diferença do normal para o 4K é de apenas R$70,00. Vale a pena você pagar R$70,00 a mais para ter qualidade Dolby Vision e 4K? Depende, depende da sua televisão, depende do que você quer, o que você almeja para o futuro, esse tipo de coisa. Até que todos são muito parecidos e oferecem praticamente a mesma coisa. Eu iria assim, melhor custo-benefício? No normal. No normal já tem o controle fera, tem um Full HD que é o suficiente, eu acho que para a maioria das pessoas, sistema ótimo, tudo, tudo muito bom. É isso. Essas são as diferenças, esse é o comparativo, espero ter te ajudado. Tem links de compra aqui na descrição do vídeo para cada um desses modelos, para o controle, para tudo. Caso você compre através deles, você estará ajudando aqui o nosso trabalho. Então agradeço. Sou Matheus Kays, vou ficando por aqui, qualquer dúvida deixa nos comentários, a galera te responde aí, eu também posso responder de vez em quando. E me segue aí no Instagram e no Twitter, todas as redes sociais são arroba Matheus Kays, inclusive eu mostro antes o que eu recebo para testar lá no meu Instagram, então me segue que eu estou sempre lá nos stories. Valeu pessoal, um abraço e até mais. Fui!